Aqui é o F, é a letra do mal, sou F de forte, de fenomenal Vencer a batalha eu vou, melhor eu sou, porque eu sou F de flow Fui injustiçado, lá no passado, por isso agora eu sou malvado Vou pegar todos vocês e deixar acorrentado Eu sou o A, pronto pra rimar, primeiro do alfabeto e o primeiro a te amassar Tu é F de fraco e de feio, ferrado, cê vai ficar Sou o B, a borboleta te batendo nesse beat F é besta, burro e bobo, cê vai perder a crédito Eu sou o C, vamos acabar com você Cê vai apodrecer, cê não é capaz de vencer Aqui é o D, não sou dentista, mas vou arrancar todos seus dentes Vou te deixar com tanta dor, seu desprezível delinquente Sou o E, muito eficiente Esperto e eficaz pra detonar o F A, B, C, D e E, são muito inúteis, não tem nenhum poder Não adianta formar palavrinhas, vocês são mais fáceis de prender Vocês me abandonaram e eu fiquei sozinho planejando minha vingança Todos vocês vão pagar pelo que fizeram na infância Aqui é o G, sou tipo corneta, vou chamar os meus amigos para te vencer Somos mais fortes, nessa batalha o alfabeto é GG Sou o H, o fantasma, vou te assustar, se ficar perto de mim, eu vou te assustar Sou o Gui, incrível, importante, inteligente, impressionante Leve, é imatura, insuportável, insignificante Sou o J, vou acabar com esse idiota Você fala sua lorota, sua rima vai virar chacota Aqui é o K, feito passarinho eu vou voar O alfabeto vai te derrotar, depois vou dar uma risada kkk Eu vou me vingar, de todos vocês, vou pegar Um por um, o H, se acha assustador, mas vai virar O meu pum Ih, disse que é incrível, mas é um fracote, vou esmagar no chão O K, vou usar para voar, o I será minha arma, vou usar tipo canhão Chegou o Super L, super lindo, agora escuta o que eu vou te dizer Somos tipo a liga da justiça, para defender nossos amigos de você Sou o M, um super herói, tipo Superman, muito poderoso e forte também Vamos te amassar, o F vai chorar feito neném Sou o Super N, eu sei o que aconteceu contigo Eu era o seu melhor amigo, mas fui obrigado a virar seu inimigo Olha só, eu sou o Super O, de você não tenho dor, depois dessa batalha cê vai virar pó Eu sou a Super P, sou rosa linda e poderosa, protetora e perfeita, tipo a Penelope charmosa É a liga dos babacas de topete Com meus dentes afiados, tipo canivete A P eu vou morder e mascar tipo chiclete N é um fracassado, viu? Tudo que aconteceu não ficou do meu lado Por isso, nessa batalha, você vai ser massacrado O O e o L, são os verdadeiros vilões da história Por isso eu vou me vingar, o que vocês fizeram não sai da minha memória Eu sou o Q Aqui é o R, não se mete, na batalha nós vamos sair por cima Você se acha, porque é F de flow, mas eu sou o R de rima Sou o S, a serpente, hoje cê tá sem sorte Vamos te silenciar, tá chegando a sua morte Sou o T, o tubarão, mais talentoso nesse trem Vamos triturar o F, cê vai perder mano, esquece Aqui é o U, o alfabeto é muito unido Por isso, no final dessa batalha, o F será vencido Olha isso, o que que é esse Q? Essa coisa lerda, nem conseguiu dizer Não sei porque essa lesma, veio batalhar, nessa velocidade, nunca vai vencer O R é do murro, o S é o engudo, o D é o quebro no meio O U apareceu, tentaram atirar em mim, mas acertaram a pé em cheio Eu sou o mais forte, eu que vou vencer Com todas as gemas mágicas, tenho muito mais poder Sou o V, a nossa vitória agora cê vai ver Só tô vendo, esse vai me mandar umas rimas, nada a ver Sou a W, vamos acabar com esse tario Nós vamos vencer essa batalha, porque o alfabeto tem mais vocabulário Sou o X, um super ninja, sua maldade e a sua rimas tosca Não me afetam, não é o que me atinge Sou a Y, se liga agora no meu som O alfabeto é bom, vamos se derrotar, cê vai cair no chão Pra finalizar, aqui é o Z, eu vi tudo acontecer O F foi derrotado, por um erro do passado Ele só queria, defender o seu amigo Mas por causa de uma palavra, todos o viram como inimigo Se alguém te acusar, não precisa se vingar Use as palavras, para conversar